Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, hoje eu estou com uma grande novidade, muito especial para vocês. Bom, esse vídeo, para muitas pessoas que me acompanham aqui no canal, muitos inscritos, são pessoas que estão iniciando na confeitaria, estão iniciando nesse novo ramo de profissão. Então, pensando nisso, eu selecionei os melhores cursos de confeitaria para quem está iniciando. Então, eu fiz uma pesquisa, eu passei mais de uma semana pesquisando cursos, eu me certifiquei de que são cursos de qualidade. E o que eu fiz? Eu selecionei os melhores cursos de confeitaria para quem está iniciando. Tá bom? E o que eu fiz? Eu fiz um guia da confeitaria para iniciantes. Eu vou deixar os links aqui abaixo do vídeo, na descrição, e lá você pode conhecer todos esses cursos. São cursos bem acessíveis e, com certeza, se você investir nesses cursos, você, com certeza, vai ter um ótimo resultado. Tá bom? Então, eu recomendo fortemente que você clique nos links aqui abaixo do vídeo. Lá você vai ter toda a explicação de como funcionam esses cursos. Tá bom? E eu recomendo fortemente que você conheça esses cursos, porque realmente vão te ajudar, e muito, você que está iniciando, ou até já tem alguma prática na confeitaria. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. E espero também que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, que você dê um like aí no vídeo. Tá bom? Então, é só clicar nos links aqui abaixo do vídeo, na descrição, e você vai ter acesso a esse guia que eu preparei com muito carinho para vocês. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um abração. Tchau, tchau!